Desmama. É, desmama. Ele vai fazer uma refeição e vai chamar os poderosos. E um deles vai estar o Ave Mellor na refeição e lá vai rolar umas... Nessa refeição vai ter um pessoal mal intencionado, um jornalista mal intencionado falando umas coisas. A gente vai ver isso mais pra frente. Vai ter consequências na história, sim, tá bom? E aí vai ter uma pessoa que vai dizer, ó, é de Ave Mellor, não é de Álvaro. Tá? Essa é a ideia. Então, vamos lá. Então, tem várias perguntas aqui estranhas sobre isso. E pra isso, a gente tem que entender o seguinte. A Ave Mellor pecou ou não pecou? Tipo, essa é a ideia, tá? Então, a Guimarã... Vamos começar pela Guimarã. A Guimarã, ela fala o seguinte. Tem aqui escrito pra mim. Tem uma opinião do Rav Rizda que fala um caso que é patur. Que quando se faz isso sem saber e tal, não é pena de morte pra quem não é judeu, tá? O Memutara Nusru, ele é coitado. Ele não sabia que ela era casada. E vai questionar o outro rabino pra ele que falou que ele é isento. Calma, acho que é natural. Você vai morrer pela mulher que você pegou. Logo daqui a gente prova que é natural. Ele é culpado. E não que ele tá isento. Ele deve morrer. A princípio. Aqui, quando fala assim, o Ave Mellor fala pra Deus. E um povo também, justo, você vai matar. Ele não falou que era minha irmã. Ele também falou que era irmã dele. Que ele é profeta. E a Guimarã fala assim. A gente já aprendeu. A gente já aprendeu um negócio aqui. Não, a gente não. Ele já tinha aprendido. Ele, o Ave Mellor. Desculpa, esqueci. O Ave Mellor já tinha aprendido uma coisa. Se pergunta pra ele se ele precisa de comida ou bebida ou se pergunta pra ele sobre... Se tem alguma mulher pra mim. Ou sobre a esposa dele, você pergunta. Tipo, quem é essa mulher que tá com você? Chegou o forasteiro. Você pergunta, oi, você precisa dormir, comer, antigamente viajar. Não era tão fácil. Você pergunta isso pra ele. Ou você fala assim. Olha, quem é essa mulher aí? É isso que a gente já aprendeu. É... Você pergunta, é sua esposa? A Rotei, é sua irmã? Isso naquela época, né? Tipo, não é hoje em dia que não conversamos. Até aí? A gente aprende aqui. Morre. Pode morrer por isso. Por esse pecado. Porque ele poderia já ter aprendido esse conceito e não aprendeu. Ou seja, a Gemara diz que quando Deus, ele fala que vai matar o Avimeler, é por qual motivo? Nada a ver por causa do... Porque ele teve relação com a esposa. Não é esse pecado. É o pecado que ele poderia ter aprendido com Abraham alguma coisa e não aprendeu. Da hospitalidade. Da hospitalidade. Da hospitalidade. E isso é pena de morte pra quem não é judeu. Pela Gemara. Agora, em outras palavras, um não judeu poderia morrer por quê? Não necessariamente por transgredir uma mitzvah, a pena. Se transgredir as sete mitzvot, é pena de morte, nas condições específicas. Agora, não só isso, é pena de morte. O que mais é um comportamento moral que ele já poderia ter aprendido com Abraham e não aprendeu. Isso a gente chama em hebraico de Dere Heretz. Educação. Aprender de hebraico quando? O quê? Aprender de Abraham quando? Abraham já estava na cidade. Já sabia como ele se comportava com as pessoas. Talvez já estava falando... Eu não sei direito contextualizar, mas a Gemara diz que ele poderia ter aprendido e não aprendeu. Então Deus falou assim, olha, você já poderia ter aprendido um bom comportamento, como se deve fazer com as visitas. E você não aprendeu? Sobre isso, você vai ser culpado por ter pego a mulher? Ou seja, o seu sem querer não é tão sem querer assim. Quando você fala que foi integridade no seu coração, foi com integridade no seu coração, mas com as mãos limpas, não foi. Porque você já poderia ter aprendido como se comporta com os visitantes. Você pergunta o que você precisa, ou pergunta o que você pode me dar? Quando vem um forasteiro pobre, faminto na sua... O que eu vou tirar de proveito dele? Ou você vai pensar, não, não. O que eu posso oferecer para ele? Soldado em Gomorra era contra a bondade. Aqui, o pessoal de Gerardo não era contra a bondade, era a favor da bondade. Eles eram pessoas éticas, pessoas morais. Porém, não aprenderam de forma certa esse comportamento e, por isso, pena de morte. Já ouvi uma explicação, é o seguinte. Que Avraham tinha medo de que eles iam matá-lo. Sim. Isso com certeza. Por enquanto, é com certeza. O assassinato e o adultério, os dois eram proibidos. Sim. Mas, se eles matassem Avraham, ia ser um pecado uma vez só. Igual o adultério, podia ser várias vezes. Sim. Então, ele achou que iam matá-lo para fazer um pecado só. Muito bem. Isso é o... Acho que é o Oraheim que explica isso. Muito bom. Eu acho que é o Oraheim, pode ser que é outro, mas eu acho que é o Oraheim que explica isso. Que ele fala o seguinte. Que ele fala assim. Você vai matar também o tzaddik? Quer dizer, aqui que é também o tzaddik. Que se você me matar, o meu povo vai ficar bolado que o reino morreu. Morreu por causa de quem é de Avraham. Então, eles vão matar Avraham também. Então, quando ele está falando, você também vai matar o tzaddik? Você também quer que Avraham acabe sendo morto? Dessa história. Quer dizer, o nome da justiça. Mesmo que eu estou errado, tem algumas expulsões. Muito bom. Isso é uma explicação válida. Então, a ideia aqui é o seguinte. Interessante que aqui a Torá vai contar o seguinte. Que o não-judeu, e talvez incluindo os judeus, podem morrer por um pecado comportamental. Que não é uma mitzvah da Torá. Por quê? Porque você já poderia ter aprendido esse comportamento e não faz. Então, isso também está errado. Isso é meio pesado. Tá? A Torá ainda não tinha vindo para o mundo também. Isso que fala, eu impliquei a vota. Dere heretz, kadmar a Torá. Dere heretz, a ética, a moral, veio antes da Torá. Ou seja, você não aprende moral e ética da Torá. Você aprende outras coisas da Torá. Mitzvot. Para você entender a Torá, você primeiro tem que ter moral e ética. Vem antes. É o que Avraham já tinha. Por isso ele foi escolhido. Então, você primeiro tem que ter dere heretz. Não tem nada a ver com a Torá. Se você tem, você pode aprender. Assim, o Maimonides diz, um aluno que não tem educação, você é proibido ensinar a Torá para ele. Primeiro ele vai ser uma pessoa educada. Vai se ajeitar o mínimo do ser humano. Depois é a Torá. Torá é um segundo nível. O Torá não vai ensinar para a gente dar heretz. Não vai ensinar a educação para a gente. Como se comportar numa sociedade. Não. Interessante. E assim, então, a Guimarãe, em alguns lugares, a gente me pergunta assim, por que as pessoas morrem? Sim, está escrito no lugar da Torá, que tinha uma cobra muito grande no caminho que os alunos iam para estivar. E todos os alunos, vários alunos sempre que iam lá, a cobra picava e o aluno morria. Famoso. Aí foram chamar o maior sábado da época, chamado Rabirranina Bendossa. E falaram, por favor, você pode resolver esse problema para a gente? Ele, claro. Aí ele foi, onde é essa cobra? Ele foi até o ninho da cobra e botou o pé lá dentro. Aí a cobra picou o pé dele e a cobra morreu. Aí ele pegou a cobra, botou assim no ombro, saiu no meio da cidade e falou assim, não é a cobra que mata, é o pecado que mata. Óbvio, fazendo referência ao pecado de Adama e de Shona. É o pecado que mata. Ou seja, morremos por causa dos nossos pecados, de acordo com essa guia marada. Compreende? Sim, certo? Então um judeu, por que morre? Por que o judeu não é imortal? Por quê? Pecou. Tem em desvaldo a Torá, ele pecou. Mas nem todo... Não, 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 não que é pena de morte. Mas é... Se pecou alguma coisa, faz sentido essa pessoa ser mortal, essa é a ideia. Por que um judeu é mortal? Essa é a ideia. Não que ele morreu por causa disso. Por que o ser humano é mortal? Essa é a pergunta. Por que 120 anos depois morre? Aí responde, é por que tem mitzvah. E com certeza ele transgrediu alguma mitzvah. Então é mortal. Essa é a ideia. Qual é o questionamento que você vai falar? Não, não. Não quer dizer que a pessoa... Ah, morreu? Ah, foi porque... Não, 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 não é isso. Não, mas já que tem um pecado, não é eterno. Não vai viver para sempre, essa é a ideia. Desde que Adam pecou, o seu primeiro ser humano, a humanidade virou mortal, porque é por causa do pecado. Essa é a ideia. Tem pecado. Mas eu pergunto por que o judeu... Ah, porque é mortal. Beleza. Aí a Guiomara pergunta assim... E os tzadikim, por que eles morrem? Os justos, as pessoas que não pecam, a princípio. Por que eles morrem? O que a Guiomara responde? Ah, eles morrem pelas características de raciduto deles. Ou seja, não porque eles transgridem uma mitzvah doutorã, mas porque eles têm um comportamento muito mais rebuscado do que as pessoas normais, o que a Torá manda. E quando eles falham em um desses comportamentos propícios para eles, por isso eles são mortais. Já que eles não pecam, mas não só as mitzvotas fazem... Ou seja, uma pessoa muito, muito, muito... Tem que fazer muito mais que as mitzvotas. E por que ele não faz isso a mais? No nível dele, vem a morte para ele. Aí fala assim a Guiomara. Aí fala, tá bom. Aí pergunta a Guiomara. Os que estudaram Torá, os sábios de Torá... A gente entende por que morrem, porque eles estudaram e não fizeram alguma coisa. Mas os ignorantes de Torá, as pessoas que nunca estudaram Torá, povão, que não sabe nada, por que eles morrem? Pergunta a Guiomara. É interessante que tem que ter essa pergunta. O quê? Porque se você não sabe... Está isento. Você está isento. Mesmo que é judeu. Mesmo que tem a obrigação de cobrir as mitzvotas. Interessante. Ou seja, daqui a gente vê... O que a gente está vendo aqui? Um relativismo. Que não todo mundo morre pelos mesmos motivos, mas sim pelo seu nível. O que Guiomara responde? Os ignorantes de Torá, eles morrem porque eles não chamam o Aron HaKodes, ou seja, o lugar onde fica a Torá, eles chamam o Aron HaKodes de Aron. Ou seja, o Aron HaKodes de armário. Ou eles chamam a sinagoga a casa do povo. Por isso que eles morrem. Ou seja, não porque eles... Porque uma pessoa que é ignorante de Torá, com certeza, transgride a Torá. Mas não é a transgressão da Torá que faz eles morrerem. Senão eles seriam imortais, porque eles nunca aprenderam. Mas sim porque eles faltam com honra a Torá. Por quê? Porque naquela época, as pessoas ignorantes de Torá receberam sobre si honrar a Torá. Eles honraram, igual a um sefaradio hoje em dia tradicional. O cara não cumpre, mas sinagoga é sinagoga. Tem a honra. Ou seja, quando eles faltam com a honra que eles receberam, por isso eles morrem. Interessantíssimo. Aí pergunta a Guimarãe. Então, por que um não judeu morre? Aí fala lá, porque eles descumpriram as sete mitzvot. Benenua. De Noé. E já que eles têm essas mitzvot. Aí vai entrar na Guimarãe? Não, mas a gente aprendeu em outro lugar que teve uma data época. Que a gente vai entrar daqui a pouco nessa história. Então eu vou pular essa parte. Que Deus, ele isentou eles de cumprir essas mitzvot. Tá? E isentou eles. Ou seja, não tem mais essa obrigatoriedade. Na verdade, não é que isentou. A gente vai ver daqui a pouco. Mas a ideia é o seguinte. que eles morrem por causa de dar a ré. Essa é a conclusão. Por causa de condutas sociais que eles botaram sobre si determinados comportamentos. E quando eles falham, esse comportamento é o pecado deles. Ou seja, de todas as Guimarães, a gente entende que o conceito de pecado é relativo ao nível da pessoa. Não é, ah, está escrito na Torá, pecou, merece morrer. Não. Às vezes pecou e não merece morrer. Por quê? Porque ou não é judeu ou não estudou. Não teve a... Se estudou, sim. Agora, mesmo para quem estudou e cumpre tudo, pode ser que para ele, pecados são coisas muito mais refinadas. Por exemplo, Moxarabêino. Por que Moxarabêino morreu? Porque a Harona com ele morreu. Porque David Amélia morreu. Tipo, são coisas muito mais refinadas. Agora, porque Abraham morreu. É um refinamento muito maior que Deus exige. Agora, os não-judeus, mesmo o pecado de ética, por exemplo, não fazer bondade em um momento que deveria fazer, é um pecado também. Então, quem não tem Torá, tem Der Heret. Se Der Heret, você vem antes da Torá. E daqui a gente vê. Por isso, então, é o que a Guimarãe está querendo dizer sobre Avimele. Por que Avimele ia morrer? Não por causa da mulher casada. E sempre por causa da conduta social da cidade dele, que era X, e ele transgrediu essa conduta social. E isso mata. Ih, cara, vai acabar minha bateria daqui a pouco. Então, essa é a ideia aqui. Eu acho que vou entrar nisso melhor na aula que vem. Da conduta social. Eu vou entrar só nessa Guimarãe, então. Aí a gente termina e na aula que vem eu pego esse gancho. assunto desde o início. Fica bom. Na aula que vem a gente fala sobre isso de Der Heret melhor. A gente fala sobre o cristianismo. Depois a gente vai falar sobre a filosofia. E sobre a profecia. Para terminar, na aula que vem vale a pena. Coisa muito importante. Mas aqui a ideia. A Guimarãe, ela pergunta... Vamos só começar. A Guimarãe, ela pergunta assim. Em Babacama 38a, tem um versículo de Rabacuque, que é 3, 6. Está escrito assim. Sobre Deus. Amado vai moded Eretz, Raá vai atergoiu. É um versículo difícil. Não, não. Lá em outro... Nos profetas. Está escrito assim. Que Deus, ele viu, Raá... Deixa eu ver aqui, não perdi. Vai moded Eretz e mediu a terra. Ra... Não, desculpa. Amado, desculpa. Ele se levantou. Mediu a terra. Raá olhou. Vai atergoim. E permitiu os goim. Os outros povos. Os povos. O que é isso? Aí a Guimarãe vai... Ah, até o Rabino falou que é isso, isso, isso. Aí a Guimarãe vai... Não, não faz sentido. Vai, derruba. Tem mais três dessas, a Guimarãe derruba, até que vem o Rav Yosef e responde o que realmente é. O Rav Yosef, ele fala o seguinte. O que ele era? O que ele viu? Ele viu as sete mitzvot dos filhos de Noé, que é o pacto que Deus fez com toda a humanidade que nunca mais destruiu, que é o pacto do arco-íris. Que são as sete mitzvot que toda a humanidade falou. É um pacto, não é somente. É um pacto, né? Que, tipo, eu vou cumprir. Então, ele viu que, dos povos, dessas sete mitzvot que eles receberam e não estavam cumprindo, então, no final, ele se levantou e isentou eles delas essas mitzvot. Se eles falam, ah, então já que vocês não estão cumprindo, isentou. Tipo, está permitido. A princípio, o Rav Yosef fala isso. Então, ele viu, ah, ninguém está cumprindo, é isso que é do relativismo. Vocês não estão cumprindo? Então, está permitido. Estranho. Forte. Forte. Aí, a Guimarãva, tipo, ah, dá, então agora pode matar, você pode fazer idolatria, pode roubar, pode sequestrar, pode atropar. Tipo, estranho. Deus deixou. Então, a Guimarãva sentiu isso e falou, ah, vai para perguntar, ué, calma aí. Então, eles saíram lucrando daqui, porque eles tinham um determinado comportamento corrompido. E agora pode. Ah, bom, então não tem nem mais a responsabilidade de conseguir, né? Ah, está liberado. Ou seja, um lucro. E a gente nunca viu, na Torá, um conceito que a pessoa, ela peca e sai lucrando desse pecado. Tipo, ah, porque você pecou, então agora você vai ser beneficiado. Não existe um beneficiado, um benefício pelo pecado. Não existe o Natura. Aí, a Guimarãva fala assim. A segunda fala assim, não, é. Está certo. Então, é, não, não é isso. A Guimarãva fala, não é isso. É, porque, eu não sei se eu ponho uma parte. Um segundo. Calma, um segundo. Tá, então não é isso. Porque a gente viu que falou Arabi Meir, um dos maiores arabes bem balaneses, né? Que um goi, um não judeu, que se ocupa com a Torá, que estuda a Torá, ele é como um koen gedó, como um sumo sacerdote. Então, mesmo um não judeu que se ocupa com a Torá, ele é como, ou seja, daqui a gente vê, que você tem recompensa. Ah, isso. Porque a Guimarãva fala assim, viu? E agora, então, já que ele isentou, mesmo que eles cumprem, ele também não tem recompensa. Ah, isso. Isso que eu pulo aí. Já que eles foram isentados de mitzvot, você só tem recompensa aquilo que é mitzvah para você. Isso fala o Maimonides. Não o Maimichiná. Você só tem recompensa por aquilo que você é obrigado. Então, já que você não é obrigado, Deus isentou também. Se você fizer, não tem recompensa. Se você não matar, você não tem recompensa porque não matar. Aí a Guimarãva pergunta, o Arabi Meir disse que um não judeu, que não tem obrigação de estudar a Torá, porque ele não recebeu a Torá. Mesmo se ele estudar, ele é como um sumo sacerdote. Então, não, a gente vê sim que tem recompensa por uma coisa que você não recebeu sobre si. Entendeu? Tá entendendo? Aí a Guimarãva fala, é verdade. Então, ela repensa. O que ela falou? Não, então, não é que Deus isentou eles das mitzvot, que agora pode. Não. Na verdade, é que antes eles recebiam a recompensa do nível da recompensa de alguém que foi ordenado pelas sete mitzvot. Mas agora, mesmo que eles cumprem as sete mitzvot, eles vão receber a recompensa do nível de alguém que não foi ordenado das mitzvot. Então, isso é o final da história. Que já que eles estavam todos pecando, Deus falou assim, então, já que é isso, a recompensa deles vai ser do nível de como se fosse que eu nunca ordenei. Embora, sem a mitzvai, tem que cumprir e tem o castigo por não cumprir isso. Que é menor do que aquele que é obrigado. Que é menor. Que é a princípio da incoerência. Mas por que é menor? Tem a resposta, porque se você não é obrigado, você não tem um instinto ruim de conta, a princípio. Mas a ideia é a seguinte, o que é uma mitzvah que você cumpre e não está obrigado? O que é aquele que quer fazer uma mitzvah que não é obrigado a fazer a mitzvah? Você não tem a obrigação de fazer a mitzvah, mas você vai lá e cumpre a mitzvah. Então, você não cumpre porque é uma mitzvah, porque é uma ordem de vida, porque Deus não te ordenou. Porque você cumpre, porque é ético. Certo? Então, o que a Gemara quer dizer é o seguinte, que existe uma recompensa para quem cumpre a mitzvah, existe recompensa para pessoas que são éticas. Essas recompensas são diferentes. Óbvio que a recompensa de quem cumpre a mitzvah é bem maior do que a pessoa que faz em nome da ética. Essa é a ideia. E já que os goi não estavam cumprindo nada, agora a recompensa deles é só do nível ético e nunca mais de uma ordem divina. Entendeu? Ou seja, eles têm a obrigação sobre a ética, mas não mais sobre as mitzvah. As mitzvah são de nível ético. Ou seja, o que são os mitzvahs para os não-judeus? É a ética básica de uma sociedade humana. Essa é a ideia. Isso é que vocês são obrigados. É só portar de forma ética, mínimo. Não matar, não roubar. Isso é Allah Howard? O quê? Isso é Allah Howard? Tipo, a sétima e os outros nem nós. Não, então, a princípio a gente tem... Então, a que nós tivamos... Não tirou a obrigação, mas essa obrigação enfraqueceu o nível delas, entendeu? Essa é a ideia. Enfraqueceu o nível e é tipo um nível agora só social. Tá? Então, ano que vem a gente vai ver qual é a diferença de um comportamento ético e de uma mitzvah. O que é que muda? Por que Deus fez isso? Que a princípio é estranho. Porque mesmo assim, tá? Ele tá cumprindo as mitzvotas. Agora não vai ter a recompensa que ele merece por ser mitzvah? Então, a gente vai entender também isso. Que ficou mal explicado. Por que, então, eles não recebem essa recompensa. Qual é a diferença da mitzvah? Sim. E depois a gente vai entender toda a ideia aqui sobre os goim, os não-judeus hoje em dia. Sobre a reação deles com as sete mitzvotas do Bnei Noa também. E a gente vai entender sobre a história de Avimela. Então, por que ele ia ser castigado ou não? Olha a ideia aqui. Tá? Então, vamos terminar por hoje. Então, até a próxima.